A operação começou cedo. Dezenas de pastas com documentos e vários computadores foram apreendidos pela polícia. A segunda etapa da operação Backdoor, que em português significa Porta dos Fundos, envolveu 246 policiais civis e 50 peritos. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Seres, Inhumas, Itapaci, Jaraguá, Caldas Novas, Rialma, São Patrício e até São Paulo. A operação investiga fraudes milionárias envolvendo licitações e contratos do IPASGO. Foi feita uma apuração inicial, já devidamente levantada, que o prejuízo nessa operação Backdoor gira em torno de 7 milhões de reais, pouco mais de 7 milhões de reais, mas a gente acredita que com a operação de hoje, com a documentação que foi angariada dos hospitais, esse prejuízo possa ser muito maior. Movimentações suspeitas envolvendo altos valores financeiros chamaram a atenção da polícia, que já monitorava o Instituto. Criou-se um usuário fantasma lá dentro e movimentou-se todo o sistema do IPASGO de maneira fraudulenta, né? Acrescentando procedimentos, pagando por procedimentos que não foram realizados, pagando por medicamentos também que não foram utilizados, então basicamente a fraude é essa. A segunda etapa da operação mira empresas que forneciam serviços de tecnologia da informação, recursos humanos e equipamentos de informática para o IPASGO. Uma das empresas atuava desde 1999 em contratos com o Estado. Ela teve problemas na justiça e teve que sair. Ao que tudo indica, a forma de se fraudar as licitações era a seguinte. Mudava o CNPJ da empresa só para simular uma alteração. Mas os sócios eram os mesmos. Esta empresa, ao perceber que não poderia continuar concorrendo às licitações, sócios dessa empresa adentrou na empresa que atualmente está no IPASGO. E nesse sentido, a licitação ocorreu de forma que essa empresa vencesse. Por meio de atestados de capacidade técnica extremamente restritivos, de forma que só aquela empresa atendia às exigências. Todos os documentos apreendidos vão ser analisados em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. Nós vamos fornecer essa materialidade, por meio do laudo, do laudo pericial. Aquilo que a autoridade entender que é necessário, ela vai requisitar esse laudo em cima desses vestígios coletados e nós vamos fornecer o laudo que vai constar no inquérito, vai poder ser instruído esse inquérito com laudos periciais. 84 milhões de reais dos envolvidos foram bloqueados nas duas operações. Mas o rombo pode ser bem maior. Em tantos anos de atuação das empresas junto ao IPASGO, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a casa de um bilhão. A superintendência de combate à corrupção, que é dentro da Secretaria de Segurança, é para a articulação das políticas de combate à corrupção. Se for competência do Estado, se for âmbito estadual ou âmbito municipal, nós vamos estar lá. A Polícia Civil tem atuado em várias investigações que tem como objeto casos de corrupção. Em cada ação dessa, nós ficamos muito satisfeitos, porque são milhões de dinheiro desejado dos cofres públicos que irão retornar com certeza. Porque aqui se detectou uma fraude de 80 milhões e o dinheiro já está bloqueado, esse valor. Então significa que o erário público realmente será ressarcido. Está aí a Polícia Civil investigando, apurando fraudes e apreendendo documentos que vão ser investigados ainda durante as próximas fases da operação. Com certeza, não para por aí um desvio milionário, mais de 80 milhões, 85 milhões de reais para ser mais preciso. Eu estou fazendo uma conta aqui. Olha só. Hospital de Campanha de Águas Lindas, construído com dinheiro federal, e que deve ser entregue ao governo do Estado de Goiás já na próxima semana, ele custou 15 milhões de reais. Só com esse desvio, daria para construir quase seis hospitais de campanha. Num período em que se fala em falta de leitos, num período em que se fala em um possível colapso na saúde, dinheiro esse que poderia ajudar e muito nesse momento de pandemia. Ainda sobre este caso, os advogados da empresa de tecnologia citada na investigação conversaram com a equipe da Record TV Goiás. Vamos acompanhar. A GT1, ela realiza a contratação, ela realiza a contratação da mão de obra. E é importante marcar, sempre fez isso na forma da lei. A estatística quanto a exames, realização de exames ou não, isso é algo efetivamente que não dizia respeito às atribuições da empresa GT1. E acho que isso é algo absolutamente fora de dúvida. Hoje, na declaração da Polícia Civil, houve então a menção de que os antigos sócios da Evolut haviam se tornado sócios da GT1 porque estavam respondendo um processo contra a CELG. A gente tem, inclusive, a sentença desse processo que vai ser disponibilizado para vocês, em que a Evolut, perdão, melhor dizendo, a Evolut foi inocentada dessas acusações, sem que houvesse comprovação de qualquer ato de improbidade contra ela. Obrigado. Obrigado.